Fala galera, eu vou do Fuzar, aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Hoje é aquele dia abençoado, o mais aleatório da semana. O dia de você abraçar seu irmão mais novo, o dia de alcançar 100% da sua força plena. Hoje é... Hoje é o SDS galera, perguntas enviadas por vocês, bando de doido, respondida por eu que também não tenho muito gabarito pra dar essas respostas. Quer falar tua pergunta? Aparecer aqui nos vídeos? É muito fácil, é muito simples. Links aí na descrição, fixados no primeiro comentário. Só deixar sua perguntinha aí nesses posts e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Mas saca do Murilo Carvalho aqui. Conhecendo bem o estilo do Oda, você acha que uma das surpresas da transformação de um monosu que vai ser ele ficar com a cara do Kaido, o choro da Shinobu pode ter sido por conta disso? Seria engraçado, né? O Momonosuke com uns bigodinhos fininhos assim, né? O bigodê, aquele bigodão comprido, cara do Kaido. Mas aí, ia parecer que ele é filho do Kaido, ia ficar meio estranho. Eu realmente acho que a Shinobu parecia emocionada ali, chorando e não assustada. Se ela estivesse assustada... Lembra do Kinemon, quando ele viu aquele dragão que ele foi com muita raiva lá em Punk Hazard por conta do Kaido? Então a Shinobu teria que ter uma reação muito parecida ali de raiva, de ódio. E ela parecia mais emocionada nesse ponto. Então eu chuto que Momonosuke está mais a cara do Oden. O que faz bastante sentido e não a cara do Kaido. Senão vai ter treta aí que a Toki andou fazendo enquanto ela estava sumida. Ismael Ferreira perguntou qual pode ser o critério para ter ou obter a voz de todas as coisas? É uma excelente pergunta. Vou até tirar meu óculos do chavoso aqui. É uma excelente pergunta porque não sabemos nem o que é a voz de todas as coisas. É uma extensão do haki? Se formos tentar achar uma explicação, sim. É haki de observação, de algum nível mais avançado, que é utilizado para se interpretar coisas. Como poneglyphes, como uma pedra fala. Maravilhoso, né? Pode ser por conta do haki de quem escreveu as pedras. Então ficou essa essência, a aura das pessoas, um fragmento da sua alma, assim como fica nas espadas. E é por isso que é possível escutar. Só que, até esse ponto, vimos quem? Os D, basicamente, utilizando. E Momonosuke, que é da família Kozuki, que parece ter alguma ligação também com os D. Querendo ou não, toda essa coisa de lua, amanhecer. E tem a tribo dos três olhos. E quando você pesquisa fora do mundo de One Piece sobre um terceiro olho, está diretamente ligada a uma iluminação. A um autoconhecimento ou obter um grande conhecimento sobre algo. Então a tribo dos três olhos, tendo esse poder, parece realmente ligado, sabe o que, galera? As divindades do mundo de One Piece, que pode acabar sendo os próprios de, ou algumas das raças que são hoje meio que jogadas nas subas. Como os homens peixes, os minks, eles podem ter alguma ligação divina. Seriam os deuses astronautas. A voz de todas as coisas pode realmente estar ligada aos verdadeiros deuses do mundo de One Piece, se é que eles existem. João Pedro Pereira perguntou o que significa a determinação dos D. Essa pergunta, ela meio que quase que alcançou uma resposta na viagem do Roger, todas as revelações de Joy Boy. Quando descobrimos que o tesouro One Piece era o tesouro deixado por Joy Boy, não foi uma outra pessoa, não foi o Roger que deixou lá e foi o próprio Joy Boy que deixou aquele tesouro ali para ser utilizado no futuro. Inclusive o Roger diz que chegou cedo demais. A determinação dos D parece estar diretamente ligado à vontade herdada. Quando uma pessoa não consegue cumprir algo que sonha muito, a sua vontade herdada por uma outra pessoa. E essa pessoa vai então cumprir esse sonho, esse desejo dessa pessoa. É uma engrenagem central para o One Piece. A determinação dos D parece estar diretamente ligado à vontade herdada de Joy Boy. Isso inclui Roger toda a sua jornada, Luffy agora, todos os outros D. Por que o Barba Negra não é o homem que o Roger estava esperando? Porque talvez o que ele planeja e o que ele quer vai contra o sonho e a realização de Joy Boy. Então eu posso colocar para você que a determinação dos D é cumprir o sonho de Joy Boy. Podem apostar aí. Ganhou bastante contexto atualmente com a última viagem do Roger. A revelação de quem é o dono original do tesouro One Piece. E toda essa coisa da vontade herdada. O Antony Carvalho. Os poderes do Apu só funcionam se o oponente estiver escutando. O Brook escuta, mas não tem ouvidos. Os poderes do Apu funcionariam no Brook? Bom, se o Brook caga, então sim, funciona. O Brook pode ter aqui? Ele caga. Então ele pode ter aqui. Ele pode comer uma outra fruta? Não. Mas ele caga também e vai morrer se ele comer uma outra fruta. Entenderam? Então, quando perguntarem qualquer coisa do Brook, lembrem que ele caga. Ah, que nojo. João Marcelo Riel. Oda diz em sua mensagem anual da Jump Fest que em 2021 o homem de cabelo ruivo iria se movimentar. E que coisas sobre Vivi e Sábia e Hancock seriam apresentadas. Você especula que pode acontecer o quê? Tá chegando o final do ano. Oda, ele coloca essas coisas e isso acontece cinco anos depois. E fala que o One Piece vai terminar em cinco anos. Cadê o homem de cabelo ruivo? Era o Kid? Duvida. É o Shanks. Não é verdade? Por que o Shankão não apareceu ainda? Hein, Oda? Pergunto pra você. Que tá mantendo aí o lançamento certinho. Ele tá precisando de um cliffhanger pra pausar a luta. Pra sair fora do escopo do ano. Pra realmente mostrar o próximo movimento do Shanks. Do Sabo. Da Vivi e da Hancock. Inclusive tem o Mihawk. O Mihawk vai lutar contra diversos navios da marinha. Vai mostrar o desfecho disso. Cadê o Evil? Tem muita coisa pra acontecer fora do ano. Ainda no arco do ano. Isso não pode ser apresentado após o final do arco. O que eu acho que vai acontecer aqui sobre o Shanks. Pode ser realmente o embate dele contra o Barba Negra. Tá bom? Não acho que seja o embate final. Não creio que seja realmente um duelo final. Mas ele tentando de alguma forma parar o Barba Negra. É a única coisa que o Shanks pode fazer nesse ponto. Ele não vai atacar a marinha. Ele não vai atacar o ano. Sobra quem? Sobra a equação Barba Negra. Então pode rolar esse primeiro confronto deles. E tenhamos talvez mais informações sobre o Ruivo. Quais figurões ele pode encontrar pra nos apresentar mais detalhes? Ele pode voltar pra Shabold. Pra falar com o Rey. Pode, sei lá. Scooper Gaban. Outros piratas do Roger. Pode ser um ponto também informativo sobre o Shanks. Não necessariamente de luta. Não tem muita coisa pro Shanks fazer. Entendeu, galera? Porque Kaido e Big Mom estão em Wano. O Shanks não vai pra Wano. Eu duvido muito que ele vai ali pro País dos Samurais nesse ponto. Sobra essas duas linhas. Ou um ponto informativo. Encontrando algum figurão pra revelar coisas. Ou tendo seu primeiro confronto. Já Sabo, Hancock e Vivi. Eu creio que pelo menos Sabo e Hancock vão estar intrinsecamente ligados quando surgirem. Sabo pode ter sido capturado. Foi ali pra Impeldal. Boa Hancock também pode acabar capturada. E indo pra Impeldal. Tem aquela questão que sempre perguntam, né? Poxa, ela tem a marca dos dragões celestiais nas costas. As pessoas não iriam ver aquilo. E ver que ela é uma escrava fugitiva. Bom, tudo é possível. Tudo pode acontecer. Mas eu acho que esses dois vão estar ligados de alguma forma. E a Vivi também. Vivi pode ter ido parar com os Revos. Ter sido salva por quem conseguiu fugir naquele ponto que aconteceu algo relacionado a Arabasta. Vamos lá. O Edmorti. Ele leu a PC desde 2002 e perguntou o seguinte aqui. Algumas Akumas no Mi que aparecem em filmes. Poderiam ser melhor utilizadas no mangá, na minha opinião. Algumas são bem poderosas. Com toda certeza. Tem frutas muito fortes nos filmes. Principalmente a do Douglas Bullet. Que ele pode assimilar praticamente uma ilha inteira e virar um Kaiju. Um Godzilla enorme. Eu acho muito forte essa fruta. E a do Shiki. Leão dourado. Que pode também ser usado de diversas formas no canon. Na série central. Não vimos o Shiki usando ainda. Apesar do Shiki ter sido o canonizado. Douglas Bullet não ter aparecido na história original do Oda. Eu creio que sim. Que seria uma adição e tanto. Mas ainda assim perigosa. Por conta dos níveis. Do que essas frutas podem fazer. Convenhamos. Origashima voando já é um grande perigo. Agora chega o Shiki que pode também levitar ilhas inteiras. E tudo mais. E navios. É complicado se lidar. Mas o Oda com toda a sua genialidade. E sempre deixando as coisas no mais básico possível. O Oda. Apesar de sempre acrescentar mais e mais na série. O que eu gosto dele é que menos é mais. As vezes fazemos teorias mirabolantes. Tiramos ideias para tentar explicar coisas. Que acabam sendo óbvias. E a explicação mais simples possível que o Oda coloca. Tá bom? Mas eu acho que essas duas seriam adições e tanto aqui para a série. A do Guil de Tesouro. A fruta do Guil de Tesouro. Eu achei que foi um pouquinho. Saiu um pouquinho da linha ali naquela parte do ouro. Como é que foi utilizada. Então precisava ter um rework para entrar na série central. Beleza? Mas tem uma fruta até que parece a fruta da água. Que aparece nesses filmes aí. O que não faz muito sentido. Porque o Oda disse que qualquer tipo de água equivale ao mar. É chuva. É chuveiro. É rio. É poça d'água. Tudo é o mar. O Wagner Feolipe perguntou quais mangás eu acompanho atualmente. Isso tem alguma coisa que eu gostaria de indicar. Mas não surgiu oportunidade em vídeo. Olha, eu não estou lendo tanto mangá atualmente. Por conta dos vídeos. E estou fazendo alguns outros projetos. Que estão consumindo bastante o meu tempo. Mas estou vendo alguns animes. Inclusive reassistindo alguns animes. Eu vi esses dias Kurokuro Basket de novo. Acabou de sair a última temporada na Netflix. Deixa a recomendação para quem não viu. E mesmo que você não goste de séries de esporte. Você vai se surpreender. Também recomendo Haikyuu. Que eu acho que é top 1 aí na lista da maioria da galera da atualidade. Sobre esportes. É sobre vôlei, tá galera? Mas você vai... Tu vai assistir o anime. Tu vai querer comprar uma rede, uma bola e jogar. Não tem ninguém para jogar. É muito legal. Isso que eu acho fantástico dos animes. Porque eles podem pegar qualquer tipo de assunto. Que não necessariamente você está engajado ou inteirado. E você curtir isso. Querem uma série muito legal. Que eu estou reassistindo também. Grumbu. É fantástico. Comédia. Tá bom? Muito bom. Mas é um anime sobre mergulho. E é incrível. Assistam. Tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa a minha recomendação aqui. Então, Brumbu. Se você quer alguma coisa de comédia. Mas para você rir bastante mesmo. Assiste essa série que eu estou reassistindo. Eu vou dormir. Coloco lá uns 2, 3 episódios. Só para me dar risada. Muito boa. Tá bom? Cristian Barbosa. Se o Shiryu. Ou no caso o Absalom também. Estivesse com a fruta ainda. Ou mesmo o Sanji. Estiverem invisíveis. Ainda é possível sentir. Eles com o Haki de observação. Sim. Com toda certeza. Pensem no Fugitora. Que não enxerga. E para ele todas as pessoas são invisíveis. Mas com o seu Haki de observação. O Haki de observação tem várias subcategorias. Tá bom galera? Uma delas é sentir a presença. A intenção das pessoas. É o que o Fugitora usa. E é o que o Usoppi despertou. E é muito bom para o Usoppi esse Haki na verdade. Porque ele consegue ver por detrás das paredes. Lembre que quando ele despertou. Que ele vê lá o Luffy. O Lau. Ele vê por detrás da parede. É uma distância enorme. Então é possível sim. Você perceber as pessoas invisíveis. Mas claro. Sempre precisa ter uma intenção. Para a pessoa. Opa. O que tem? Está acontecendo alguma coisa aqui. Porque dificilmente alguém está com o Haki de observação. 100% do tempo ativo. Não à toa. O Brook deitou do lado da Big Mom. E dormiu com ela. Será que a Big Mom vai ter um filho do Brook? Do nada eu vou ter esse assunto. Vai dar assim para você perceber pessoas invisíveis. Melhor das Samar. Qual a chance de a Kaido e a Big Mom. Já terem tido uma relação amorosa entre eles. É extremamente difícil. O Kaido tem 59 anos. A Big Mom é mais velha. É de uma geração diferente. O Kaido é da geração do Shanks. Foi confirmado isso. E a Big Mom chamou o Kaido de irmãozinho. Uma espécie de irmão mais novo. Viu o Kaido de uma outra forma. Duvido que eles tenham tido qualquer tipo de relacionamento amoroso. Não. Katakuri não é filho do Kaido. Afinal, Katakuri tem 48 anos. Kaido tem 59, 11 anos. Não dá para ser pai nessa idade. Tá bom? Duvido que tenha acontecido isso em algum ponto. Até porque temos essa coisa dos Onis. A raça dos Onis. Que pode ser uma raça mesmo. Vamos esperar esses capítulos para confirmar isso. Mas se eles tivessem algum relacionamento amoroso. E Big Mom tivesse um filho do Kaido. Ela já teria a raça dos Onis. Aí seriam duas raças que faltam ninho. Para ela ali na sua ilha de Holy Cake. Tá? Erosu. Levando em conta que todos os Yonkos têm a mesma força. Se Luffy derrotar Kaido com a Tão Esperada Gear 5. Ele conseguiria derrotar Shanks? É muito interessante essa pergunta. E a minha resposta para isso é que não. Então, cada luta é luta. Cada estratégia é estratégia. O Luffy derrotando o Kaido nesse ponto. Não quer dizer que ele é a pessoa mais forte do mundo. Que ele vai conseguir derrotar o Barba Negra. Que ele vai superar um Akainu. Que ele vai superar um Garp. Um Shanks. Cada luta tem a sua estratégia. Um exemplo bem simples. Para vocês entenderem. O Zoro feriu o Kaido. Ninguém tinha feito isso. Era um Seroden. Ele conseguiu deixar uma cicatriz ali no Kaido. O Zoro consegue deixar uma cicatriz no Bug. Entenderam? Então, tem contrapontos. Cada personagem tem o seu contraponto. Cada estilo de luta. Às vezes, pode anular um outro. Zoro contra o Molti do Katakuri. Se ele grudar as espadas ali, seria complicado. Controlar ou fazer um Shambles. O Luffy é a mesma coisa. Não sabemos como é que é o estilo de luta do Shanks. De repente, o Luffy não consegue nem chegar perto ali. Por conta do Haki, da Auron. O Shanks, sei lá. Tem combinações e tonalidades ainda não mostradas dos Hakis. Entenderam? Então, derrotar o oponente não quer dizer que você é a pessoa mais forte do mundo. E que vai superar todos os outros. O Luffy, no início da série, derrotou personagens fortíssimos. Como o Crocodile, que subestimou ele. Como o Enel, que foi por conta dessa fraqueza da fruta, da eletricidade, contra a borracha. Mas, não quer dizer que o Luffy é do nível desses caras naquele ponto. O Enel, a exemplo, pode pegar grande parte dos personagens poderosos aí e derrotar. Entenderam, galera? Então, é mais ou menos assim que funciona. Cada luta é uma luta. Eu já disse, essa coisa de nível de poder é bem subjetiva. Gostamos de discutir? Gostamos. Gostamos de colocar os personagens ali. Igual diz meu amigo Bruno Bandeira, 95, 100. Claro que gostamos. Agora, falando realmente de nível. Onde vai estabelecer o Luffy definitivamente? Sim, ele vai ser um personagem do nível Yonko. Eu gosto sempre de falar as dicas deixadas. Quais são as dicas deixadas para o Oda na comparação de poder dos imperadores? Shanks e Barba Branca. O que eles fizeram quando colidiram? O céu dividiu. Big Mom e Kaido, o que eles fizeram quando colidiram? O céu dividiu. Quando o Luffy dividiu os céus, meus amigos, significa que ele está chegando aí. Pelo menos equiparou-se nesse quesito de força a esses monstros. Tá bom? Mas isso não serve de referência para ele derrotar outros personagens. João perguntou o seguinte. Se Yamato entrar no bando, vai ficar desbalanceado se comparado aos outros membros? Visto que Yamato, além de possuir uma grande força física, também consegue utilizar Haki do Rei Avançado? Yamato seria nerfada para se igualar ao trio monstro ou um pouco abaixo? Não acho que desbalancearia e não acho que precisa ser nerfada, tá bom galera? Porque a jornada continua e ainda tem monstros poderosíssimos aí para se derrotar. Pensem na tripulação do Shanks, que é uma tripulação que é dito que são tudo meio que equiparáveis ao próprio Ruivo. Uma tripulação compacta, mas com seres poderosos. Temos os piratas do Barba Negra que estão catando frutas também, que são perigosos. Então não quer dizer que vai tirar o brilho ou roubar a cena de alguém. Não acho que fique desbalanceada e ainda acho que Yamato se torne um membro temporário, se for realmente com o bando. Vai entrar ali, vai navegar com o Luffy, vai descobrir sobre o One Piece, talvez com o Morosuke junto ou o Otama. O Luffy pode encher de pessoas nesse barco aí, tá bom? Mas a progressão da história sempre vai colocar os personagens centrais, os nossos protagonistas, contra os principais figurões. E se a Yamato entrar no bando do Luffy, vai pegar alguém forte? Vai, mas não com tanto brilho, não que tire tanto o roubo e a cena. Um exemplo, o Sanji e o Zoro estão lutando contra o King e o Queen, que são as figuras abaixo do Kaido. Vai continuar assim na progressão da história, vai pegar o Barba Negra? Quem são os dois abaixo do Barba Negra? O Zoro e o Sanji vão pegar também, entendeu? Então não creio que roube a cena nem nada. E na minha mente eu vejo Seiyamato entrar pro bando, adicionando muito mais parte de conhecimento sobre o mundo, sobre Kaido, sobre ela própria, sobre Oden, escrevendo talvez um diário, do que força, do que poderes. Entenderam? O Taquim BR. Será que eu preciso te lembrar que a novel do Ace não é canônica? Então teoricamente ainda não dá pra saber o que acontece quando se divide uma Akuma no Mi. Ser iluminado, O Taquim BR. Todos sabemos que não é canônico. A canônica é o que tá no mangá. Os viver cards com diversas informações é canônico. Não foi o Oden que colocou lá, não tá no mangá, não dá pra saber, entendeu? Só que quando uma informação não contradiz o canon, uma informação secundária, você pode se valer dela e utilizar. É muito simples. A fruta do suco que eu citei no começo, pode ser usada? Tá num filme, não foi feito pelo Oden. Não pode, porque sabemos como a água funciona e o Oden já deu explicações de que tudo é basicamente mar e uma pista quando se trata de água e líquido e tudo mais. A novel do Ace é canônica? Tudo que tá ali? O Ace tem haki de observação? Bom, colocou o Boite agora, cara, apareceu no mangá? Não apareceu. Contradiz alguma coisa do Ace? Não. Então você pode dizer que o Ace tem haki de observação, de armamento. Entenderam? É muito simples. O Ace era muito poderoso. Haki do Rei muito cedo, treinou, ficou forte. Faz total sentido ele ter haki de observação, que é um dos poderes mais básicos quando se entra no novo mundo. Então você pode se valer dessas informações, sim, desde que não contradiza o que está no canônico original. Já aconteceu de ter informações erradas, como o Sabo ser colocado definitivamente como morto. Já saiu informações do Shankster, a maior recompensa entre os imperadores, ou pelo menos a informação dos editores. Algumas coisas o Oda supervisiona, algumas coisas são os editores deles. E o Oda pode mudar isso a qualquer momento. Quanto a isso, dividir uma fruta e quem comer primeiro, ele dar os poderes, faz total sentido. Senão teríamos usuários picotando essas frutas e várias pessoas com o mesmo poder, né? O Taquim BR, Ser Iluminado, Tribo dos Três Olhos. Tá bom? Podem se valer dessas infos, sim. Leonardo Oliveira, como o Zef voltou da Grand Line? Como o Dol Krieg voltou da Grand Line? Como o Mihawk saiu da Grand Line? Como se sai da Grand Line, meus amigos? Até presente momento não temos qualquer informação sobre isso. E o único caminho possível é, sim, pelo Calm Belt. Navegando por aquele lugar sem correntezas e sem ventos. É um risco enorme de passar por esse local. Os únicos navios que conhecemos é a Marinha e os Piratas Kuja, que conseguem navegar pelo Calm Belt. E o Mihawk também, o Ace, com aquele naviozinho dele impulsionando. Mas o Zef e o Don Krieg muito possivelmente saíram por esse lugar. Não tem qualquer outra forma de sair da Grand Line que não seja pelos Calm Belt. Tá bom? Pelo menos até agora. E é isso, bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem mais perguntas aí. Me sigam lá no Instagram pra mais novidades. Eu vou fazer uns sorteios lá de umas viewers logo, logo, hein. E é isso, galera. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.